Novidades da semana Primeiro IoT Device Manager que a gente já falou aqui traz uma redução de custos de até 90% cara, isso é animal Novamente é lá a AWS trazendo aplicando os recursos os descontos que ela recebe, as melhorias que ela faz na infraestrutura pro cliente, eu acho ótimo você Matheus Legal também, as notícias de IoT sempre me agradam É, você é meio professor pardal, né Shime, novas políticas de governança e acesso, então agora o Shime ganhou algumas novidades que inclusive dá pra ser interagido via SDK via API você consegue, tem controles de quem pode acessar a sala, quem não pode quando você manda um invite ali do Shime, quem pode não pode, poder liberar, poder quicar o cara tem várias novidades aí legal, eu achei bom acho que são funcionalidades que em geral tem que ter esse tipo de ferramenta Apesar de muitas vezes Eu achei legal porque eu vou ir Sim Sim É Esse E2 esse aqui deveria estar em em performance em compute mas eu vou dizer porque que tá aqui Surgiram, na verdade assim algumas as instâncias de high memory são instâncias bem caras inclusive elas são em geral homologadas pra SAP por isso que tá aqui e elas liberaram agora limites maiores então assim ela tem agora 100 gigabits por segundo de banda e mais 38 gigabits só pra acesso aos discos EBS então cara, tá um canhão de velocidade essas são instâncias com 64 T de memória pra cima então assim coisa muito grande e ela tem agora opção de reserva 36 meses antes elas não tinham elas só tinham 12 meses né então é uma questão mais de de decisão aí a galera decidir decidir por levar o SAP pra AWS ou não e cada vez mais isso tá crescendo e a própria pra quem não sabe a própria infraestrutura da SAP quando a SAP vende ela tá usando na AWS a infraestrutura dela e a SAP homologa essas instâncias também é beleza sobre o CodeGuru novo formato de cobrança o que é muito legal CodeGuru pra quem não sabe é uma ferramenta de review e profiler então falando de performance hoje né ela é uma ferramenta que você consegue implementar ela no seu no seu CICD pra você poder fazer testes testes de performance na sua aplicação no tempo de deploy ele trabalha direto com o pull request então inclusive uma das novidades dele é o o novo dashboard de pull request então tem um dashboard agora quando você faz esse pull request você consegue ver isso lá no dashboard dele e o pricing dele mudou mudou antes era por linhas agora é por novas linhas que é animal né porque se você tem uma aplicação de 10 mil linhas e muda duas você pagava lembrando que o CloudGuru é um serviço que foi lançado faz meses é bem recente eu acho que assim as duas novidades são ótimas e mostra como o produto está evoluindo a gente tem falado da vida do CodeGuru aqui porque ele surgiu a gente já estava fazendo as lives e a gente começou lá falando que a galera estava criticando porque não tinha funcionalidade toda semana a gente fala de duas, três novidades do CodeGuru eu acho isso ótimo Matheus também acho legal mas o CodeGuru tem que aprender um pouquinho mais sobre ele é uma ferramenta nova não é difícil ele está disponível só para Java tem algumas questões que tem que melhorar License Manager mas eu acredito que o CodeGuru está só voltando aqui um pouco eu acredito que o CodeGuru daqui a um ano dois anos a gente vai falar e dar risada falar assim nossa lembra o CodeGuru como era tosco não tinha funcionalidade hoje está cheio de funcionalidade todo mundo usa e não dá para ficar sem é bem isso o License Manager agora suporta Private Link então antes o License Manager o License Manager ele tem agente que fica mandando informação de licenciamento para console dele das licenças Microsoft Oracle e tal antes ele funcionava só pela internet então mesmo que você estava dentro da VPC o endpoint deles era pela internet e você poderia ter algum problema de compliance com isso apesar de ser criptografado seguro mas era via internet e consumida até transfer out apesar de ser pouco agora suporta Private Link eu achei bom tem grandes novidades mas é bacana saber que agora você consegue usar via via rede interna da AWS para chegar no License Manager lembrando que essa funcionalidade está disponível para um monte de coisa para SSM para S3 para um montão de coisas a coletividade interna eu achei bom você Matheus achei bom também boa vamos lá computação networking e storage então o Lightsail suporta agora novas regras de fire eu achei arroz com feijão agora o Lightsail ele suporta regras de fire baseadas em origem isso é security group mas só para lembrar o Lightsail é um serviço de VPS de criação de servidor bastante simples que a Amazon comprou uma empresa e por baixo ele usa EC2 só que não tem todas as funcionalidades do EC2 ele tem um dashboard mais bonitinho então com bichinhos animados para web design mais focado para esse público e agora ele suporta tem uma novidade de regras de fire é bom porque melhora um pouco mas já deveria ter desde o começo achei bom achei interessante também demorou um pouco para aparecer exato exatamente eu já vi gente reclamando nas comunidades com relação a isso e aí acaba vindo para o EC2 lembrando que o custo do Lightsail é bem mais barato que o EC2 a Amazon lançou um desconto faz uma época lançou um descontasso porque ninguém estava usando o Lightsail só usavam o EC2 aí ela lançou um descontasso tipo 50% é bem mais barato que o EC2 depois do EC2 então o AMI alias de AMI então cara isso é bem legal eu achei ótimo na verdade eu vou testar isso hoje porque é fácil de testar também as AMIs agora suportam alias então por exemplo dependendo de onde você começa a colocar você coloca assim o que vale a instância que eu quero usar nesse meu auto-scaling ou a instância que eu quero usar no SSM por algum motivo ela use esse alias de AMI não esse ID da AMI e aí depois quando você criar uma versão nova da sua AMI você pode ir lá e falar tira o alias de uma e coloca na outra isso faz com que você não precise ficar mexendo você não precisa mexer no seu auto-scaling por exemplo então eu achei muito legal e eu quero testar hoje Matheus tá 10 pra isso isso eu achei muito legal também cara ele vai trazer uma agilidade bem maior dá pra gente aplicar algumas outras coisas que a gente fazia nele agora exato você não precisa mexer você não precisa mexer ali você pode mexer só na AMI trocar o alias da AMI e cara Deus que ordem não precisa ficar mexendo trocando lá criar layout configuration mexendo layout template essas coisas né legal cara Transkit anúncio do Road Analyzer cara animal as funcionalidades de rede da AWS estão aumentando do próprio Transit Gateway é um serviço rápido a novidade é o seguinte o Road Analyzer eu não testei eu não terminei de testar mas eu comecei a testar o Road Analyzer o que ele faz você coloca a origem e o destino e ele traça pra você um trace é muito legal e dá pra você fazer outras configurações também mas assim ele é meio que um packet tracer que tem lá no Cisco não o packet tracer de testar tá o packet tracer que você coloca lá quero ir desse lugar pra esse lugar e aí o Cisco fala você vai passar pelo Natio por aqui por aqui ele faz isso ele manda um hope by hope dizendo qual que é o caminho que vai seguir ajuda um monte no troubleshooting o pessoal de rede o Fernando o Matheus a Dassa vão adorar essa funcionalidade vale a pena testar eu já comecei a testar Matheus tem que ver como é que passa um monte você não é o cara de redes ainda né é só tirar practitioner tirar architect e tirar network advances você vai conhecer tudo isso tá no roadmap exatamente tá no roadmap VPC flow log agora ele tem um enriquecimento de metadados agora ele tem mais dados pra quem não sabe VPC flow log é um fenômeno que você configura assim ó mande todos os pacotes que passar aqui eu quero que você mande o metadado ou seja você manda uma linha falando ó IP de origem IP de destino porto de origem porto de destino protocolo manda isso pro S3 ou pro Cloud Outlogs pra você poder fazer análise disso mandar pra ferramenta de Cien e tal o VPC flow log ele tem mais dados você consegue colocar mais dados nele como AZ região outras coisas cara eu achei ótimo é cara vou testar quanto antes pra ver o que ele tem e tal quais são as funcionalidades que entraram e tal mas é algo simples algo simples que vai trazer grandes vantagens apesar que provavelmente ele vai gastar mais dados lá no S3 no Cloud Watch Logs e vai também aumentar o custo disso tem que ficar bem ligado e fazer a rotação certinha a rotação do armazenamento e aí Matheus? interessante também tem que analisar um pouquinho mais tem que aprender mais tudo isso aí também monitoramento de logs então o Cloud Watch Insights ele teve um improvement grande na verdade assim a Amazon tá chamando de SQL Level ele tá fazendo agora a ideia cara eu olhei por alto não tecei ainda mas a ideia é que agora a gente vai ter muito mais métricas e muito mais coisas lá no no perdão desculpa esse aqui é o outro item de database tô falando besteira na verdade esse item é com relação ao Cloud Watch Log Insights né eu confundi com Performance Insights o que nós vamos falar no próximo slide o Log Insights ele você consegue fazer query nele é bem legal o Log Insights o Cloud Watch Logs agora ele tem um Insights então você consegue dentro do Cloud Watch agora não né faz uns meses aí então você consegue baseado nos logs do Cloud Watch fazer queries buscando logs pelos atributos dos logs ele traz gráfico e tal tudo é bem legalzinho vou até buscar uma um dash dele Cloud Watch Log Insights então você consegue é bem bem legal mesmo ó ó tá vendo então a gente consegue fazer algo parecido dados devido a proporções que a gente vai no Elasticsearch tá então você consegue fazer aqui uma query pegar os atributos do seu log que você mandou para o Cloud Watch Logs fazer consulta pegar gráfico e tal agora você pode salvar essas queries então a novidade é essa parece simples tal mas é puta vai ser uma mão na roda porque o que a gente faz a gente salva as queries no testezinho aqui então agora você vai poder salvar as queries aqui para deixar essas queries pré-prontas né então lá quero query para ver os logs sei lá do autoscaling da minha aplicação tudo mais eu achei eu achei ótimo Matheus achei ótimo também Cloud Watch suporta agora monitoramento do Prometheus essa Prometheus os logs o Prometheus ferramenta de monitoramento ferramenta de monitoramento que é vastamente utilizado com Kubernetes muito utilizado com Kubernetes todo mundo que sobe um Kubernetes em geral sobe um Prometheus agora ele possui integração inclusive integração pronta com o EKS para ele mandar os logs do Prometheus direto para o Cloud Watch eu achei animal e adoraria testar hoje Matheus já consigo imaginar alguns clientes que vão adorar também velho exato exato animal né depois o System Manager tem duas novidades aqui uma que ele ele abstraiu ele adicionou as verificações por contas do Trust Advisor então ele agora consegue pelo System Manager o System Manager é a ferramenta de gerenciamento de operação vamos dizer ele gerencia os seus recursos suas máquinas da comando em lote controle estado né estado assim eu quero que o meu Apache esteja no ar se alguém for lá derrubar o Apache no servidor o System Manager vai lá e vai voltar esse cara ele tem ele tem suporte a Ansible tem coisas muito legais aí no System Manager inclusive ele não tem custo a maior parte das coisas ele não tem custo algumas coisinhas como quantidade de variáveis que você coloca lá no parâmetro que ele tem passou de um limite ele vai ser cobrado mas no geral ele não tem custo usando na AWS usando fora da AWS ou seja para gerenciar um servidor seu ele tem custo o que também não é um custo altíssimo mas agora ele suporta ele abstrai as métricas do Trust Advisor dentro dele para você tomar decisão e fazer coisas baseadas nas métricas lá do Trust Advisor e ele também suporta controle de estado baseado no Research Group então o Research Group que a gente falou aqui essa semana segunda-feira ele suporta integrar com isso então se uma máquina cair naquele Research Group aí ele vai lá e instala o Apache e deixa ela sempre com o Apache algo assim cara para essas novidades aí eu achei ótimo achei ótimo achei bom achei bom ótimo são novidadesinhas pequenas que aos pouquinhos conforme vai aumentando o System Manager já ficando muito poderoso mas achei bom Matheus? essas novidades aí eu não testei ainda mas estou gostando bastante do System Manager sim ele é muito poderoso cara ele é muito legal mesmo e está evoluindo muito rápido depois falando do CodeGuru agora eu tenho relatório de recomendações por hora para correções rápidas então a gente faz o pull request e aí o pull request eu posso tomar uma decisão baseada nisso mas se eu quiser eu posso fazer agora por hora então eu cara isso para desenvolvimento que está ali a toda então cara os caras fazem 8, 9, 20 mudanças 20 pull requests 20 deploys mas você recebe de hora em hora esses relatórios do que está indo para uma locação ou direto para produção quem sabe para poder tirar eu achei bom não é tanto minha praia também mas eu achei bom Matheus? esse daí tem que aprender mais também mas acho que é bom lançamento do Trust Advisor Explorer várias novidades que a gente vai falar aqui pessoal não são produtos da AWS propriamente dito como é o caso do Trust Advisor ele é um ele é um projeto da AWS que a AWS disponibiliza então como o AF Automated que a gente já falou aqui que é na verdade um conjunto de coisas que interage com o AF da AWS e faz o AF ficar muito mais poderoso o Trust Advisor Explorer é a mesma coisa então é uma receitinha pronta tem lá um CloudFormation pronto que ele permite o Trust Advisor Explorer que ele permite você ser baseado nas métricas do CloudWatch do checklist de custo do CloudWatch cara mandar isso pra construir um data lake baseado nisso jogar pro S3 tomar decisões com dashboard de BI essas coisas sabe então é um negócio bem poderoso mas novamente é um CloudFormation com um monte de produtos AWS com o Crawler com o Atina que faz jogando pro QuickSight pra você ter performance pra você poder ter um dashboard com a evolução como tá essa evolução ali das suas métricas do Trust Advisor e tal e tudo mais eu achei ótimo eu gostaria de testar pra falar a verdade mas não sei se eu vou conseguir hoje o primeiro ponto que é o o Trust Advisor e aí um outro ponto também que é vamos colocar já no barco Matheus são cinco novas métricas de custo uma relacionada a Savings Plan que não tinha que é uma coisa nova mas tem outras também como otimização de Elastic Search otimização de Elastic Cache tem algumas métricas novas lá no Trust Advisor é bom que facilita os Well-Architected quando a gente vai rodar os Well-Architected Matheus é isso que eu ia falar eu acho que eu vi já alguma coisa sobre essas métricas de custos novas aí e tô gostando do Trust Advisor sim gostei das suas dessas novidades ainda do Trust Advisor o problema do Trust Advisor é que por exemplo essas novas métricas elas só estão disponíveis pra quem tem suporte business pra cima elas não estão disponíveis pra quem tem o Basic e a gente sabe que na realidade do Brasil muita gente não tem suporte business da AWS que o suporte business da AWS custa 10% do billing enquanto o Basic não custa nada e o Developer custa 3% do billing parece que parece que alguns incentivos aí agora nesse período pra ativarem o business né sim em alguns casos lá clientes afetados com Covid eles estão dando 3 meses de suporte grátis justamente pra você poder habilitar o Trust Advisor e utilizar essas métricas pra redes de custo inclusive sim bem legal sim é database streaming e outros e outros acho que é o último né é o último é então Lake Formation saiu até o Maciel mandou lá no grupo do Telegram Lake Formation agora é disponível em São Paulo animal né uma salva de palmas sempre que lança coisa em São Paulo a gente bate uma palma a gente bate palmas apesar que Data Lake a gente não tá deixando muito no Brasil em função de custos e porque não é tempo real normalmente né mas sempre que alguma coisa chega no Brasil é legal ter esse sabor no Brasil o Data Lake Lake Formation pra quem não sabe é um facilitador pra construção de Data Lake pra tirar os dados de outras bases e jogar pro S3 construindo o Data Lake além de ter uma camada de segurança onde a gente consegue fazer upgrades e permissões baseada nos dados que estão no Data Lake né não dados no S3 dados no Data Lake ou seja ah tem lá um monte de arquivos na minha base de dados e dentro desses arquivos a gente tem ali JSON parquet e ali a gente tem colunas tabelas né pseudo colunas e tabelas ali dentro pelo Lake Formation a gente consegue dar permissão baseado nos dados que estão dentro dos arquivos do S3 né então é um cara bem legal que bom que vem em São Paulo mas assim no geral achei achei bom porque a gente não tem usado tanto projetos de Big Data Data Lake não tem não tem vindo pro Brasil mas é bom que se algum cliente tiver alguma limitação geográfica a gente pode rodar aqui Matheus achei legal também no SQL no SQL benchmark pra DynamoDB então o NoSQL Workbench que é uma IDE pra acesso de banco de dados ele agora tá disponível na versão pra Linux pra acessar o DynamoDB achei bom existem outras formas de você fazer isso mas é legal porque o DynamoDB cada vez mais tá vindo num banco de dados de mercado utilizado deixando de ser aquela coisa de startup apesar de que muita gente não startup já usa faz tempo mas ele tá cada vez mais tendo mais coisas deixando de ser uma coisa nova e passando a ser uma coisa mais consolidada animal sim e esse aí na verdade na hora que eu li eu pensei assim ué não demorou um pouco pra acontecer isso é é porque o DynamoDB é um banco relativamente novo tem poucos anos apesar de estar sendo bem usado é Aurora Multimaster então galerinha a gente tava falando de performance lá em cima né a AWS lançou uma feitiçaria que é o Aurora Multimaster cara ele tem um monte de limitações tá não tem mágica inclusive ele faz só o Multimaster com dois nós ainda não com muitos mais mas ele tem a possibilidade e outras limitações também mas foi lançado em várias regiões disponível pra uso o Multimaster do Aurora cara o que ele faz ele tem dois servidores SQL de escrita tá feitiçaria mesmo apesar que né tem hardware disco compartilhado tem um monte de coisas mas bem legal porque isso dá uma sobrevida pros bancos de dados relacional com respeito a alguns usos né alguns usos então tem alguns usos que estavam muito indo pra NoSQL em função de escalabilidade mas assim se a gente começar a ter Multimaster a gente já teve problema de cliente que acessou que bateu pra escrita o limite do RTS então com o Multimaster esse limite teria dobrado pelo menos em dois pro cliente então eu achei cara eu quero testar achei animal novidade também quando você testar eu vou expectar beleza é o suporte a autenticação Windows pra RDS disponível em várias regiões inclusive em São Paulo então agora a gente pode autenticar o nosso RDS via D animal muito legal achei ótimo achei legal também novas boas a gente está trazendo a ideia não era trazer esse tipo de coisa que é muito específico mas a gente está trazendo também em função do Covid apesar que aqui é um caso específico que tem não só com saúde mas com doutologia e tal o AWS Comprehender Médico que a gente já anunciou aqui que na verdade é uma versão do Comprehender pra análise de documentos médicos agora ele trouxe ele suporta batch process pra alguns tipos de pra alguns tipos de mercados médicos vamos dizer assim como o dontológico e tal achei bom achei bom e quis trazer lembrando pessoal que a gente não traz todas as novidades não a gente só traz porque a gente vê que faz mais sentido mas tem muito mais a gente deve estar falando aqui normalmente a gente traz sei lá um terço das novidades do mês da semana depois agora sim o RDS Performance Insights suportando o nível de SQL no Aurora então que é aquilo que eu tinha dito que eu confundi com o item lá de cima então a AWS está prometendo eu não testei ainda mas está prometendo um turning animal no Performance Insights pra trazer mais coisas o Performance Insights é um cara muito legal ele é gratuito por 7 dias está incluso no valor do RDS por 7 dias e você consegue ver as queries que estão mais lentas lock esse tipo de coisa a AWS agora promete com essa nova versão um turning nesse cara com níveis muito maiores eu quero testar preciso testar esse cara porque a gente tem muito cliente usando Performance Insights pra resolver problemas ali da aplicação query lenta ajudar no troubleshooting essas coisas cara o Redshift agora tem novos recursos de monitoramento apesar que eu achar legal também o Redshift ele tem novos recursos de monitoramento agora cara ele tem um top 100 de queries então assim as queries que estão gastando mais recursos ele está jogando na tela então ele traz ali um monitoramento falando assim essas são as suas queries mais zoadas por isso isso e isso cara eu achei animal é tipo um Performance Insights só que meio que ele vai deixando lá o top 100 das queries mais lentas é legal porque cara normalmente tem galera de BI que manja muito de negócio mas manja pouco de fazer query a verdade é essa e aí faz query lenta e tal e o Redshift pra quem não sabe é o Data Warehouse da AWS que é um fork do Postgres é uma melhoria do Postgres e num hardware especial pra isso e tal e tudo mais eu achei animal e quero testar na verdade eu já vou dar uma fusticada aqui nos clientes que tem Redshift pra ver o que que tá pintando lá na tela e por último Elasticsearch Ultra Warm então a AWS anunciou aí um monstro que é uma versão nova do Elasticsearch da AWS com hardware otimizado integração com S3 um montão de coisas que tá prometendo redução de custos de 90% em função do aumento de performance então estamos de olho queremos testar na verdade esse aqui provavelmente a gente já vai sugerir POC pra alguns clientes nossos que gastam bastante com o Elasticsearch Louco Elasticsearch normalmente é o que o pessoal vê como um ofensor de custos se a gente conseguir aumentar a performance pra diminuir é muito bom né velho é sim animal consegue viabilizar alguns projetos né sim sim exato exatamente e o próprio uso de Elasticsearch né tem cliente às vezes que não tá usando Elasticsearch tá jogando log para arquivo por exemplo ou tá indexando não tá indexando dados pesquisa de busca tal é busca da aplicação mesmo em função do custo achei animal é e quero testar pessoal obrigado demais tchau